Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondido, que são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de moda estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CS Connect no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com a código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15. Colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Guys, tô aqui, é, continuação do último vídeo aí, como eu falei pra vocês, estamos com 600 dólares inventarem skins aqui. E o que eu vou fazer junto com a Gabi? Tá um aí, Gabi? E aí, rapaziada? E a gente vai tentar dobrar o valor dessas skins aqui, tudo com um upgrade de 50% exatamente. Lembrando a vocês, código amigo ativo, novo brinde aí, cara, novos brindes da semana aí. Corre lá, utiliza, pode utilizar quantas vezes quiser, fazer quantos formulários quiser. Gabi, vamos começar com qual? USP? Vai, vai, é barata, vai. Seguinte, ela é 41, a gente tem que transformar ela em 82. Será que é 50% esse valor? É 47, tá bom. Sim. Escolhe aí, você escolhe, você vai escolher as skins. Um, tenta botar, um, vamos ver uma que tem bastante, aquela, bota aquela, ultraviolence ali. Qual das duas, das três? Ah, 69, a Gucci. Bora lá, guys, 48%. Foi muito rápido. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Primeira deu ruim, nossa, aí de primeira é ruim. Beleza, vamos pra próxima, de 48. A gente fez isso, 48, 96. Qual, Gabi? Outra kill? Tá, então, vamos. Boa, é outra kill, velho. Uma kill, fui de teste, uma kill pouco usada. E veio, bode, bode, bode pra caramba, caraca, quase que o zico. Beleza, 94, recuperamos a anterior e ainda profitamos essa daí. Tá, beleza, 50 dólar, Gabi, escolhe. É, 50 dólar, é pra 100. Ah, tenta pegar aquela, aquela, falchão ali. Será que? Aham. 46, bora. Muito rápido. Nossa, fodeu. Perdemos. É, aí, aí. Tá ruim, a gente tá perdendo e ganhando, normalmente vai passando prejuízo. Beleza, 66 dólares isso daqui. Manos, é, 66, então vai pra 130. Qual, Gabi? Bayonetta Ruscoach. Bora lá, 46%. Vem. Vem? Vem, não. Nossa senhora, guys. Ai, começou a ferrar e a gente vai ter que ganhar essas três últimas, cara. 90 dólar pra 180, velho. Qual, Gabi? E tu bota a boy? Qual boy? Essa? Aham. Bora lá, 48%. Veio. Veio, beleza. Dei uma recuperada, mas tomando prejuízo ainda, guys, na moral. Agut. Agut. Pra 124, pra 248. Nossa. Tenta pegar... Mas sua saca top, hein? Olha essa daqui. Aquela... Tenta pegar... Aquela carambice ali. Boreal Forest. Boreal Forest, essa daqui? Aham. Bora. Ah, perdeu. Nossa, dá até tristeza no coração. Ai, guys. Não tá dando bom, velho. Gudei de 50%. E a última? Essa daqui tem que dar bom. Isso daqui tem que dar bom. Se der bom, a gente dá uma recuperada. Se der bom, a gente tá no Profitinha. Se der ruim, fodeu. Ai, 346. Ai, gosh. Ah, bota a Blitz, tio. Sempre vem. Dependendo. Essa daqui? Salvamos, infelizmente. Não veio. É, manos. Perdemos. Rip total. Mano, seguinte. Tentamos aqui... Ai, velho. Deu ruim, guys. Fazer o quê? Tentamos fazer o upgrade de 50% para dobrar o valor que a gente teve no último vídeo. Não deu bom. Vamos fazer o seguinte. Vou tentar recuperar ali no caixa. Vai, 267? Nossa, arrepião. Eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou abrir... Mara, bicho, põe aí, Gabi. O que você acha? Tanto faz. Bora lá, então. Pode ser. Vamos ver aqui. Espera, eu vou abrir o modo rápido, que daí não ia ripar. Vamos ver. Abri o modo rápido. Abri o modo rápido. Deu 60 dólares e veio o modo rápido, ganhou faca. Ótimo. Ótimo. E uma última rápida, mais uma faca? Tá bom, parafite. 15 dólares. Vamos abrir o ejection e vai vir para a gente ejection. Haha, nunca falha essa frase. Exatamente. Nossa, solta um centavo. 2,9. Gabi. Tá grandinha. Gut, será que vem? Doppler. Só Doppler. Gut normal assim não vem, mas escreve Doppler. Aqui, ó. Gut Doppler. Não, tem que escrever Doppler. Isso. Doppler. Olha a última. A navajinha mesmo. A navajinha? Não, não. É, tenta, vai. Navajinha, vamos ver. Quase, galera. Quase. Quantos quantos temos? Nós temos? Estamos com 350. Deu uma recuperada boa, mas eu quero sair no Profit ainda. Vou vender então esse daqui. Vende tudo. Não, tudo não. Vamos vender aqui. Esse daqui. Vou vender o M4-10, como tem duas. Vou deixar o resto aqui. Deixar um de cada. Temos 66, ficou com 287. Mano, vamos abrir 4 aqui em modo rápido, galera? Nossa, essa carta está dando ruim, mas pode ser. Tanto faz. Fala, hein. 5, 7, beleza. Então, como deu ruim, a gente coloca no contrato esses 4 de item e vai dar Profit para a gente. 16 dólares em 50. Nossa, deu ruim. Dá a carga de 29 dólares. Hum. Tenta. Desce. Abri a unha cá. Abri 4 em modo rápido, depois 3 em modo rápido. Opa, deu Profit. 3 em modo rápido. Prejuízo. Prejuízo. Mais duas. Profit. 34 dólares. Essa caixinha é boa. Foi o seguinte. Vamos ver se essas caixinhas está boas hoje. Vou comer dessa daqui. Vamos deixar essas duas aqui. E vamos tentar abrir mais uma delas. Deu ruim. Deu bom. É bom quando é praticamente paga, tá ligado? 41, caralho. God? Uma lenta. Será que vai? Sempre vem uma lenta. Dependendo, né? Não vê. Mas como que você abriu bastante em modo rápido? Vamos ver. Uma Guts. É barato que tiver. Um dolinho. 2% é nóis. Não vai. Temos 4, caras. Profitamos. Estamos com 355. E vou vender essas aqui. Vou deixar essas duas mais caras. 31 dólares. Eu vou abrir duas Elon Musk. Nossa, arrepião. Ela está tristeza no coração. Mas a caixa é uma merda. Essa caixa é muito ruim. Essa caixa tem que sair de se namorar. É isso, velho. Mas é questão de sorte. Não tem questão de ser muito ruim. Muito boa a caixa. Vamos ver. 2,67. Vamos abrir. A caixa está péssima. 2,27. Um contratinho. Agora esse contratinho vai dar bom. 8 dólares. E veio pra gente. Nossa senhora. O contrato está ótimo. Você está assistindo o contrato. Guts. Imagina, mãe. Descimator. Descimator não. Vai ficar feliz. Meca. Meca, Marão. Espera aí, espera aí. O que eu confiante? Porra. Aí está ridículo. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vende tudo, né, gente. 4. Mano, eu vou tentar uma prática bem louca. Deixa eu ver aqui. Vamos aí. 4 Magic em modo rápido. Galvez. Só vai. 100, 39, 121, 121. Hum. Tá. Pagou para os clientes. Tá bom. Perdemos 6 dólares. 28 dólares. 3 do Pedrinho. 4 do Pedrinho. Vai. Pedrinho, manda para a gente uma Blaze. Uma Blazezinha. Seria um Mult. Essa caixa é impossível. Ele vai... Devin... Nada é impossível. Vamos ver. Veio... 8... 11 dólares no contrato. E veio para a gente... Mano, um contrato vai ter que dar bom. Não é possível. Contrato ruim. Eu não arriscava nem. Duas Spinner. Duas Armas. Será? E duas Ackermish. Uma Dolenta é difícil. Uma Dolenta é fácil. Não. Uma Dolenta é difícil. Devinho até uma. Fala, hein. Uma Dolenta é fácil. Percebi. Vamos ver aqui. Tecnava é uma Dolom. Gabi é muito negativa, cara. Não sei para que eu vou chamar ela para gravar, não. Vamos ver. Doppler. Ah, cara. Essa é Doppler, filho. Não vai. Doppler. Não sei para que não vai. Exatamente. Vamos ver. 0,9. Podia vir. Vamos ver. Eu vou terminar do jeito que eu comecei, guys. Como eu comecei no afirmamento, eu vou terminar no afirmamento. Agora eu vou fazer o afirmamento, sei. Uma Casey Hinead. Nossa, velho. Nossa. Por que você fez isso, meu pai? Nossa, eu queria muito essa Casey Hinead. Vem de tudo. Não, não. Ai, meu Deus. 21 dólares. Não é possível dar todas as minhas. Guys, seu. O que está acontecendo, cara? Meu Deus do céu, velho. Quem ainda quer parar para ver? Mano, 121, velho. Vai dar bom isso daqui. 121 e 160. Deu bom. Deu bom. Beleza. E a última, 106 e 150. Vai. Uma faca e uma luva. Beleza, guys. Mano, nós terminamos no prejuízo. Deu ruim hoje, cara. Fazer o quê, né, velho? Terminamos no prejuízo, mas estamos saindo com uma faca e uma luva aí. Nem todo dia se profita. Hoje eu tive azar. Vamos ver se a gente consegue, sei lá. 2,50 centavos aqui fazer 5 dólares. Com 5 dólares, 3,50. Vai. Já não deu. Guys, estamos saindo com uma faca e uma luva. 311 dólares. Começamos com 500. 600, na verdade, ali no sub-grade. Deu ruim fazer o que acontece. Mas é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Utilize o código amigo aí. Vai ganhar os 65% de bônus. Mais os 15% do nick aí, né. Do csgo.net. E, claro, participar do brinde aí. Ganhar um brinde de 2,50 reais. E boa sorte pra quem achou o código escondido aí no vídeo. É nóis.